Bom dia do forró, volume 4 Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei ninguém assim Nesse amor fui premiado Um amor assim, quem não queria Desse que esborde o peito de alegria Soledão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho, não quero acordar Dormindo pra sempre a gente pode se amar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei Confesso que eu nunca amei ninguém assim Se isso for sonho, não quero acordar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração